Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Já conhece o nosso site? Se ainda não, acesse agora e descubra as receitas incríveis dos seguidores. E também envie suas receitas. Eu tenho certeza que todos irão amar. Acesse já! O link está aqui nos comentários ou na descrição dos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho